Vamos estar cozinhando juntos, vamos fazer coisa boa, vocês vão gostar, a gente vai conversar, vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Horário do Brasil às 3 horas da tarde e o horário da França às 8 horas da noite. E ainda por cima tem uma surpresa para vocês, que a gente vai fazer um sorteio depois da live no Instagram, uma cesta do Café da Manhã. Quem vai ser sorteado pode ser você, só participar da nossa live. Vou escolher uma cesta maravilhosa que você, no Café da Manhã, você vai ficar assim, de boca aberta e vai chegar na sua casa logo, logo no nosso canal Sabores da Europa Culinária. Não perde, pessoal!